Oi gente, tudo bem? Trouxe um vídeo que eu vi que vocês curtiram bastante quando eu trouxe aqui pro canal E eu resolvi trazer o segundo, que é indicando livros pra vocês, né? Livros que eu já li E hoje são três livros sensacionais, eu gosto muito E eu espero que, da última vez, algumas meninas comentaram que já tinham lido os livros que eu indiquei E realmente eu só indico aquilo que é muito bom, que eu gosto muito Porque eu acabo lendo bastante, então, que nem eu falei pra vocês que Game of Thrones É um livro que eu queria muito, a minha amiga me deu Mas quando eu li, eu não gostei tanto da leitura, achei meio maçante Então eu só trago aqueles livros que são gostosos de ler, que vai acarretar alguma coisa na vida de vocês Eu vou começar por um livro que eu tô lendo Na verdade eu não terminei ele Eu estou aqui, ó Falta isso aqui pra mim, para eu terminar E aquele livro que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Que é o da Anne Frank Mas não é o diário dela É o Sete Últimos Meses de Anne Frank O conteúdo final do best-seller diário de Anne Frank Disponível no ano Que relata o tempo entre a prisão de Anne e a sua morte Gente, esse livro aqui me surpreendeu muito Assim, eu já esperava algo bom dele, pela fama que tem ele, né Por todo mundo que já ouviu falar, pelo menos no diário de Anne Frank E o livro eu achei muito sensacional Quando eu fui comprar esse livro, era numa feirinha, né Custavam 15 reais cada um E tinha o diário de Anne Frank Primeiramente eu peguei o diário Como eu nunca li o diário dela Mas eu abri Eu achei uma coisa meio infantilizada demais Porque era realmente o diário dela Assim, eu acho Que eles transcreveram, assim, literalmente Tudo que ela escreveu no diário E coisas de adolescente, assim, sabe Tipo, falando de amigas De meninos E claro que vai ter conteúdo sobre a guerra Sobre o que aconteceu naquele tempo Mas não era aquilo que eu estava ainda interessada Quando eu vi isso daqui Que falava sobre o tempo e a morte dela E já, assim, já nessa parte me cativou E assim, a diagramação Ótima Pra ver que tem o símbolo dos judeus, né A espelha de Brasil, ó E o que que conta, né O autor, que é esse Willy Lindwer Ele pegou várias amigas de Anne Uma estudou com ela E outras conheceram ela Nos campos de concentração E eles entrevistaram ela Então elas contavam Desde quando elas foram Para o campo de concentração Até o momento em que elas encontraram a Anne lá Tipo, relatam os momentos que elas viram a Anne Quando elas acham que a Anne morreu E do que a Anne morreu Porque isso fica meio assim, né A gente acha que ela morreu de tifo Porque assim, é uma coisa meio incerta A gente sabia que ela teve tifo Isso é certo Mas ela pode ter morrido da doença Ou ela pode ter ido para a câmara de gás Por ela ter o tifo E não poder contaminar outras pessoas Isso é meio incerto Então aqui, algumas meninas falam Do que viram ela um dia antes da sua morte Que assim que a irmã dela amargou, faleceu A Anne se entregou E no outro dia já estaram a Anne morta E fala sobre a história daquelas pessoas Então pessoas diferentes falam Desde o dia que elas foram resgatadas Resgatadas não, né Levadas em vagões de gado Até Bergen-Belsen Aí de Bergen-Belsen Se a maioria foi para Auschwitz-Bikernal Bikernal ou Birkenal? Alguma coisa assim E que o medo maior delas De todas elas Era ir para Auschwitz, né Porque lá era o campo de extermínio mesmo Pela câmara de gás Que acho que só tinha lá Eles morriam de medo de ir para Auschwitz Porque quem ia para Auschwitz Geralmente não voltava E o melhor é que esse livro contém fotos Então todas as pessoas A maioria que está citada no livro Que está entrevistada Tem fotos aqui E aí tem a legenda, né Mostrando Bergen-Belsen, ó Bergen-Belsen em 1987 Gente, é muito bom Eu estou indicando um livro Que eu nem terminei de ler Mas é sensacional Eu não consigo mais parar E... Nossa, eu já quero ler o outro Que eu comprei O outro eu não posso indicar Porque eu ainda nem comecei Mas é também sobre A meia-irmã de Anne Frank Que sobreviveu ao Holocausto E ela vai contar a história dela Que eu nem sabia Que a Anne tinha uma meia-irmã Enfim E vocês sabiam Que eu assisti o filme Diário de Anne Frank Esse final de semana Porque eu nunca tinha assistido também Achei bem legal E ele também completou bem O que eu estava lendo Ali no livro Aí o segundo livro É um livro bem antiguinho meu Que é A Travessinha Eu li esse livro Antes de eu ler A cabana Porque é do mesmo autor Da cabana Como vocês podem ver ali E quando eu vi a escrita Eu fui Ficando por dentro da história Eu amei Assim, pra quem é religioso Nem tanto Porque é um livro Que fala de Deus Mas não fala de Deus Diretamente Ele conta uma história Pra te mostrar Deus Entende? É maravilhoso Assim Ele fala sobre Síndrome de Down É um homem Assim, pelo que eu me lembro Da história Porque faz bastante tempo Que eu li É um homem muito rico Só que ele é muito egoísta Aí chegou um momento Da vida dele Que ele ficou em coma No hospital Eu não me lembro muito bem O contexto Assim, mas ele saiu A alma dele saiu E entrou no corpo De outras pessoas Então ele tinha O poder De fazer um milagre Deus deu pra ele O poder de realizar Um milagre Pra uma pessoa só E aí Ele foi entrando No corpo De várias pessoas Inclusive De um menino Com síndrome de Down E ele Ele tava vendo Pra quem Que ele ia dar Aquele milagre Ele podia curar Uma pessoa Que ele escolhesse E assim O final É muito legal Essas portas Em dente Assim mesmo A história É linda Assim Eu me arrependo De não ter marcado Porque eu posso De usar post-it E aí eu poderia Lembrar mais Pra contar pra vocês Mas eu vou ler Um pedacinho Aqui atrás Que vocês vão entender Jesus pegou A mão de Tony Na jornada Que está prestes A começar Você poderá escolher Curar fisicamente Uma pessoa Mas só uma Assim que escolhê-la A sua jornada Chegará ao fim Posso curar Uma pessoa Está me dizendo Que sou capaz De curar Quem eu quiser Na mesma hora Seus pensamentos Se voltaram Para o seu próprio corpo Em um quarto de UTI Deixe-me ver Se entendi Posso curar Qualquer pessoa Que quiser Jesus inclinou Na direção dele Na verdade Você não pode curar Ninguém Não sozinho Mas estarei Do seu lado E a pessoa Por quem você Decidir orar Eu a curarei Através de você Então como ele Era uma pessoa Muito egoísta Ele pensou Inicialmente Em curar Se próprio Como ele tinha Esse poder Mas no fim Durante todo O percurso A sua travessia Ele aprende Muitas coisas E a gente A gente também Aprende muitas coisas Lendo esse livro Eu ainda quero Fazer uma segunda Leitura dele E agora Realmente Marcando as partes Importantes Eu comecei também A usar a marca texto Nos meus livros Comecei No Mulheres que correm Com os lobos Mas está sendo Uma leitura Bem difícil Eu tenho uma menina Que comentou embaixo Quando eu mostrei No vídeo Que é uma leitura Bem arrastada E está sendo mesmo Eu não estou conseguindo Dar conta Daquele livro Espero que até Final do ano Vai E o próximo livro É numa onda Mais Feminista Que é um livro Que eu gostei De ter lido A história Não é tão interessante Assim Preciso falar A real pra vocês Mas o contexto Que ele quer passar É o que vale Super a pena Que é Três Mulheres Da Lisa Tadeu Assim São três histórias Soltas De três mulheres Diferentes Mas são histórias Do que nós mulheres Passamos no dia a dia Ou Talvez só no dia a dia Mas a gente já passou Por uma situação Dessa E é um livro Que abre olhos Sabe É muito bom Esse eu até grifei Algumas páginas Aqui Com Pochetezinho amarelinho Não sei se está dando de ver Aqui em cima também Eu vou ler Um deles pra vocês Nós mulheres Não devemos julgar a vida Uma das outras Se não tivermos Enfrentado dificuldades Uma das outras Conta a história Dessas três mulheres Aqui A Lina A Meg E a Isloane A Lina Só queria ser desejada Como ela foi parar Em um casamento Com dois filhos E um marido Que não a tocava A Meg Só queria ser compreendida Como ela foi parar Em um relacionamento Com o seu professor De colégio E depois no tribunal Sendo odiada Pela sociedade A Isloane Só queria ser admirada Como ela se tornou Um objeto sexual Dos homens Inclusive de seu marido Que gostava de vê-la Com outros homens E mulheres A Meg Me lembrou muito A história Quem assistiu O Pretty Little Liars A Arya Que namorava o professor A Meg me lembrou muito Essa história da Arya E no final Adivinha quem está certo O professor Eles são julgados E o professor Sai por cima E a Meg Era só uma adolescente Que estava dormindo Em cima dele Gente Muito bom O contexto desse livro A história também É legal Mas eu acho que A mensagem Que ele quer passar É o mais importante Nessa história aqui Então Foi isso Esses aqui foram os livros Que eu queria indicar Em primeiríssimo lugar Em primeiríssimo Segundo lugar A Travesia Que também Maravilhoso Surpreendente Esse livro Eu amo A Cabana Eu já li Mas eu não tenho aqui Para indicar para vocês Porque eu li emprestado ele E em terceiro Três mulheres É isso Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece De deixar o like Comentar aqui embaixo E aí Eu vou deixar o like 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 Obrigado.